E aí mano, o jogo quer comer? Opa, beleza. Smite azul ou vermelho, vou fazer o azul mesmo, beleza. Guardar legalzinho ali, proteger, beleza, bacana, vambora. Acho que eu vou proteger o blue, será? Deixa eu ver, pera, não. Marquinhos, será que dá pra pegar a chance nas duas contas ainda? Dá, mano, dá. Eu quero pegar nessa aqui primeiro, ó. Depois que eu pegar nessa, eu pego na minha main, tá ligado? Aí vai ser o desafio aí, vamos ver, né. Botilene, beleza, botilene, vai no talento, olha o guardia como salva. É Z, mata, hein. É Z, mata, hein. Nossa, o que o Z não matou, mano? Não quis achar esse pá. Acho que eu posso fazer um negócio ali, hein, galera. Tô telando uma parada boa, mano. Oportunidade, ó. Oportunidade, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, mano. Tô enxergando a janela de oportunidade. Ou eu perco tempo pra caralho, ou vai dar bom, tá ligado? Parcour! 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 Ah! E é foda, mano! Que que é isso, velho? Mano, sabe o que foi essa play, mano? Sabe o que aconteceu nessa play, velho? Sabe o que aconteceu nessa play? Teve cinco pessoas bot, mano. Três minutos de jogo, tinha cinco pessoas bot, mano. E nós ganhou ainda, mano, porque foi três por três, mano. Tá ligado? Nós ainda tá bem, três por três, tamo bem, mano. O foda é o mid ali, mano. O mid ali que deve tá um pouco brabo. E cês lembram da janela de oportunidade que eu tava falando, né, mano? O Jarvan teve a mesma leitura que a minha, mano. Ele também tava de olho, velho. Tava na maria, seu safado. Tá, perfeito. Ele deve tá lá na parte de baixo ainda. Deixa eu avisar pro time. Só meu time tomar cuidado. Eu preciso urgente ajudar a Kyrie, hein, mano. Porra, aí o cara pediu, hein, mano. Perigoso, perigoso. Quase que nós fez merda. Vamos pra casa. Ó, pera aí. Calma, Zê. Traz pra cá, pai. Gostei, gostei da malevolência. Hum. De dentro dele. De dentro dele. Acho que eu posso fazer isso aqui, hein, mano. Olha a maldade. Olha a malevolência, hein, galera. Olha a malevolência. Olha o andadinho do Echo. Queria a kill, hein, mano. Porra, eu queria muito essa kill, hein. Ô, tô ponta a ponta, hein, mano. Agora o Jarvan vai tá na parte de baixo e eu faço a arauta, tá ligado? Ou eu vou top. Deixa eu roubar isso aqui pra aproveitar. Bom, mano. Galera, pra alcançar meu big over... Que isso? A taxa aqui não tinha. Pra alcançar esse meu big over, mano, Eu preciso voltar com mais 800... Eu preciso de mais 800 de gold, mano. Como que eu vou farmar esses 800, tá ligado? Vai vir uma galera aqui do outro time, hein, mano. Beleza, beleza. Só sai, tá bom. 3 mil de gold, galera. Não consegui ter os 3 mil de gold ainda, mano. Puta merda. Subiu! Não consigo me mexer, véi. Caralho, véi. Esse que ele me stunou mais de uma vez. E aí, mano? Será que eu espero na base? Não tem como, né, véi? Pô, mano, não consegui dar o big over, hein, galera. A não ser que alguém leve torre, mas não vai levar torre, né, mano. O big over, mano. É o tal do big over, mano. E aí, mano? É cover bot. O que eu faço agora? Os caras querem cover. Acho que eu vou pro cover, então. Vamo lá, vambora. Vambora, Rakanzinho. Calma, Rakanzinho. XSQ dele. Tô chegando, meus príncipe. Dorme, doidão. Cê aí, que oração. Rulei essa Kaisa só no spacezinho, hein, mano. Morri. Foi só falar que eu rolei. Uhul! Rulado! Galera, eu fiquei evitando a Kaisa no máximo possível, porque eu sabia que ele me matava, galera, eu sabia. Ele queria muito me matar. Era a única forma dele ser o Orph. O que ele fez era me matando. Eu vou tentar matar esse Askan, mano, mas eu tenho quase 100% de certeza que ele me mata. Então eu vou lá pra ter certeza. Ah, tem um Ard aqui, velho. Ele vai tá aqui, ó. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Ele me mata. Eu quero ter certeza. Eu vou até o final pra ele me matar. Tá, ele correu, então eu tô suave. Caralho, que leitura, hein, galera. Eu tô morto, galera. Por isso que eu tô farmando. A não ser que eu pego o Pinstoro. Meu Deus, eu saio ainda, velho. Subiu 5 do time dos caras, mas saiu, mano. Vou pra casa, vou pra casa. Caralho, velho. Ele tá vivo, galera. Beleza, os caras devem estar loucos lá, mano. Louco, louco. Hum, deu ruim isso aqui ainda, velho. Hum, pegou, hein. Só que ele flashou. Toma. Ai. Eu não mato esse cara, velho. Por que ele tanca tanto, velho? Por que faz esse cara ser tanque, mano? Valeu, né? Obrigado, mas... Mas, assim, tem... É complicado, velho. Mas valeu, valeu. Não sei, eu não sei achar isso ou não. Porque eu nunca competi, tá ligado? No LOL. Mas... Toma a área, né? Pensa. Caralho, você pogue. Fribarãozinho, mano. Fribarãozinho, coisa linda. Tacar um W ali só pra assustar eles, ó. Só terminar, galera. Chibiano, nada. Guarda, eu e smite puro. Ai, o R tá quebrado. Ah, eu tô sem R. Ah, tá. Tá ligado? Nossa, eu devia ter ido pra cima, hein, mano. Eu ia estunar todo mundo, velho. Calma aí, família. Esse aqui tá estranho, mano. Eu vou bater na torre, mano. Que eu acho que eu levo essa torre pro meu time e eles ficam suave. Ah lá. Perfeito. Sabia. Ai, se ele tacar ele morre. Não! Ai, velho. Se sai meu Qzinho dava bom. Mas eu acho que o EZ limpa. Ele limpa, ele limpa. Tá sem R esse cara. Mas meu Qzinho sai e seria melhor. Eu daria um daninho pro meu time fazer a braba. EZ mata, mano. O campeão dele é roubado, velho. É só dar outro ataque, mano. Aí, ó. É Z fedado, é roubado, mano. Agora que eu fui virar streamer, mano. Calma, galera. Vai no talento. Tem que saber ir no talento. Pegou a bundinha dele. Morde ele. Ah, José. Caramba, eu consegui apertar aí com um de vida. Cara, eu vou derrubar. Parabéns. Caramba. Parabéns. 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 Tchau.